E foi assim que iniciou o Congresso Brasileiro de Jovens, Avante, com vigília, reunindo os jovens de toda Belém. Momento especial para prepará-los para esse momento aqui, no Centenário Centro de Convenções. Por aqui a ordem é ir... A ordem! Desde as 16 horas o encontro estava marcado. É tempo de avançar. E o que se viu por aqui foram os jovens com o desejo de serem envolvidos pelo amor de Deus. Esse Congresso tem trazido um alinhamento com os propósitos do Senhor. Nós precisamos sempre caminhar para o alvo, que é Cristo. Então me faz aprender que os meus olhos precisam sempre estar focados no Senhor Jesus. Somos o instrumento do Senhor para que essas almas venham a ser salvas. Hoje nós estamos aqui, mas o Senhor tem muitas almas que através de nós, como seu instrumento, Ele vai salvar. E não acabou por aí, não. A cada ministração no Centenário, o som que se ouvia era da adoração. Um misto de alegria e entrega que se revelava em lágrimas. As luzes se apagaram e iniciam o momento para refletir com a apresentação Soldado Ferido. Descanso lhe estará. Eu sou aquele soldado que decidiu levantar a bandeira branca, que desistiu da guerra, que desistiu de viver. No Loque Sánchez Tu és o meu bálsamo Jesus, tu és o meu bálsamo Assim que eu luto minhas guerras Pastor Luiz Herminho de Santa Catarina Veio até Belém e trouxe a cada jovem A palavra que os impulsiona a avançar sempre Quatro homens improváveis Mas se levantaram e tomaram uma atitude Por favor, tome uma atitude, querido Se ficar aqui parado, vou morrer Se eu recuar, eu vou morrer Se eu avançar, eu vou morrer também Um dia eu vou morrer Então é melhor que eu morra tentando É melhor que eu morra dando glórias a Deus É melhor que eu morra acreditando Naquilo que Deus falou acerca de mim Aleluia Ninguém vai viver a sua vida Você precisa viver ela Espírito, Espírito Espírito, Espírito E neste como Vem, 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 vem outra vez Vem, 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 vem smile E este... De novo Enche-me, enche-me, enche-me